E aí galera, olha só, vou te mostrar uma marca que todo mundo já viu, já ouviu falar nas ferramentas dele, que é a Dell, uma marca com qualidade. Fala-se muito que ela é pertencente ao grupo da Xiaomi e tal, eu acredito que tem sim um pouco de verdade, mas vamos dar uma olhada aqui nas ferramentas, que design bacana. Olha os estiletes deles aqui, um estilete muito pequeno, um estilete de segurança, para aquela coisinha rápida de escritório, você precisa de um estilete, você vem aqui e demonstra. Agora olha que capricho esses martelinhos deles aqui, olha que martelinho bem feito, provavelmente não é para bater um prego, porque ele é todo cromado, todo bonitão. Aqui eles têm umas ferramentas, umas ferramentas bem bacanas, muito bem construído, olha só um cabo arredondado. Aqui eles têm a chave elétrica deles com porta-bits, muito bacana, com bits do sistema M4. Aqui olha, parafusadeira, um kit completo, um set completo de ferramentas e treinas, aqui também eu já vi, olha aqui ó, uma treina bem design assim, parece aquelas coisas que foram feitas para arquitetos, né? Ó, aqui, chave de catraca deles, chave de catraca deles e tem diversas outras ferramentas aí. Vamos dar uma entrada aqui no stand deles aqui, dar uma olhada no geral aqui, para a gente conhecer mais as ferramentas deles. Vamos entrar aqui. Vamos seguir aqui mostrando aqui as ferramentas aqui dentro. Pessoal, eles têm uma linha aqui ó, de ferramentas a bateria, chave de impacto, martelete, tudo com o nome deles, né? Com o nome dele aqui ó. Um produto pessoal que é muito parecido com a linha que a gente tem no Brasil Wunder, né? Mas eu vi que assim ó, tem peso as ferramentas, né? Talvez sejam umas ferramentas assim, com um pouco mais de, foi feito assim um pouco mais de carinho aqui, né? Aqui é uma parafusadeira de 16 volts, olha só pessoal, 16 volts da Dell, mandril metálico, duas marchas de velocidade, né? Caixa mecânica aqui e a bateria ela utiliza quatro células em vez das de 12 volts, dá 12 volts, que é 10.8. Três células e essas aqui são quatro células para formar o 16 volts aqui ó. Gente, que bem acabado essa maquininha aqui, hein? Que bem feita. Aqui eles têm também uma outra versão motores, deixa eu ver, isso aqui é motor BL? É, pelo tamanho tem que ser motor BL aqui dentro, tá? Então, podemos furar? Eu acho que pode, né? Sim. Gente, isso aqui é o intermediário, entre o 12 e o 18 volts, é isso aqui, é o 16 volts, né? Aqui pessoal, tem mais uma linha completa deles, ó, para mostrar um pouco das ferramentas que eles têm, estilete, chave inglesa, né? O que dá para perceber é que essa linha amarela parece ser uma linha mais simples e aquela outra linha verdinha lá deles, lá, parece ser uma linha mais profissional. Eles têm o laser robozinho, aqui ó, laser robozinho, linha de martelos e aqui a linha de ferramentas com fio deles, ó, linha de ferramentas com fio, tem detector de tensão ali do outro lado. Vamos, vamos experimentar já que essas máquinas aqui estão para uso. Essa daqui tá com uma, é uma 16 volts e está com a de 25 milímetros. Vamos fazer um furo aqui, isso aqui é uma chapa de, não é MDF, isso aqui é aquele aglomerado, né? Que a gente chama no Brasil. Vamos fazer o furo aqui para ver. Cara, é, a gente sente, no sentimento dela, que parece uma máquina de 18 volts. Então, muito bacana, muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Tem mais, tem linha de impacto. Vamos mostrar mais um pouquinho, João, vem cá. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Ali tinha poucas ferramentas, essa linha aqui que eu acho que é uma linha mais profissional deles, diferente da linha amarela. Essa daqui, essa aqui já é 20 volts, ó. Já tem um marteletezinho aqui. Tá na função martelete. Gente, martelete aqui tem peso, tá? Não parece ser uma coisa muito simples, não. A linha 20 volts black deles. Gente, uma pegada aqui, ó. Ó. Sabe aquele negócio, assim, quando a gente vê que o plástico é bem feito, que a construção do produto não tem, não tem rebarbas, nada? Tá aí uma linha de produto que provavelmente tem um custo excelente, né? Com certeza vai ter um bom custo. E um preço baixo aqui, ó. Tem mais uma linha completa de ferramentas com fio. Já dá para identificar e a gente consegue entender que essa linha preta é a melhor, né? A linha profissional deles. E essa linha aqui, né? Também a linha de peso deles, né? A linha preta tem multímetros, martelo de todos os tipos. Tem mais ferramentas aqui na área de alicates. João, vamos, 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 uma passadinha para cá. Aqui os alicates, ó. Vamos abrir um aqui, vamos abrir esse, vamos abrir esse de bico aqui que a gente gosta. Olha só, qualidade e design alemão, tá escrito aqui. É um alicate de 6 polegadas, vamos observar ele por dentro aqui. Vamos ver, vamos ver. Aqui, estamos abrindo na embalagem, então, você já vai entender. Olha aqui, ó. Não vem travado, vem bem feitinho, tá? A pegada bem boa aqui, ó. A gente sente no material, na textura do material, que é um negócio bem bacana, bem feito. Vamos colocar ele aqui de volta, né? Vamos deixar organizado do mesmo jeito que a gente pegou. Vamos colocar aqui, depois eu termino de arrumar. E aqui a chave estilo Bosch Go deles, ó. Aqui você vai aumentando o torque, ó. Aumenta o torque, os quatro LEDs acesos, o torque mais alto, né? Ela não é do sistema Go, de apertar. Ela tem alavanca aqui, ó. Botão seletor. Olha aqui uma... É produto de design, né? Aquele produto maker, assim. Você fazia em casa com qualidade, a lanterna deles aqui também. A lanterna é um foco muito bom, tá? A gente percebe que do centro até a ponta, ó. O foco é preciso, é bem... Bem feita, a marca. Produto bem bacana, bem legal. É isso aí, pessoal. Direto da Feira da Alemanha, no oferecimento de Deluco, muito mais que ferramentas. A gente mostrou pra vocês a marca de ferramentas Deli. A gente vai ficar aqui, conversar mais um pouquinho com o pessoal, pra depois mostrar... Não, 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 não. Não acabou o vídeo. João, tem ferramenta ali que a gente não mostrou, João. Vamos mostrar pra cá, ó. Tem a bancada cheia aqui, ó. Vamos passar pra cá. Aí, pessoal. Tem muito mais ferramenta. Olha aqui. Parafusadeira de impacto. Motor brushless, obviamente, pelo tamanho, tá? Olha aí. Seletor de torque aqui. Olha. Bixou? Uma marquinha de ferramenta dessa daqui, com qualidade. Com esse acabamento que tem aqui, ia incomodar muita Bosch, muita Makita, muita DeuWalt no Brasil, tá? Tem qualidade isso aqui. Na pegada, a gente já sente a qualidade disso aqui. E a linha é bem completa, tá? Parafusadeira, chave de impacto, martelete. Olha esse design ergonômico aqui, ó. Olha, muito bem feita, tá? Muito bacana essa marca. Olha a esmerilhadeira. A ergonomia aqui na pegada, ó. Eu chego meus dois dedos aqui. Tem muita marca ainda que tem que aprender a ter essa ergonomia que eles estão fazendo aqui. E tudo, olha aqui, ó. A recortadora, com uma empunhadura boa de trabalhar. João, agora eu acho que a gente mostrou boa parte. Vamos conversar com o pessoal aí da Delhi. Linha de grande porte aí, linha dos rompedores aqui. Mas é isso aí, ó. Agora sim, pessoal. No oferecimento de Delupo, muito mais ferramentas direto da Feira da Alemanha na Colônia. Estamos mostrando em Wise & Wire Mess a feira de ferramentas premium. Valeu, pessoal. Segue os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. It takes us great courage to reshape the spirit and image of Delhi Tools With modern, powerful and industrial design language To inject German DNA into Delhi Tools Delhi Tools take full consideration of the ergonomic principles To optimize user experience We use 3D printing technology to verify the result Throughout the design procedure To ensure all Delhi new tools are soft to touch And will not get any problems during long term use In the product hierarchy design We use double color adhesive materials on the middle and high end tools To provide more comfortable grip experiences Quality is in Delhi Tools' soul Delhi Power Tools have comprehensively obtained 3C certificate With strict, complete process quality control All products must undergo third-party testing to become certified For the tool handles For the tool handles, we adopt non-toxic eco-friendly polymer materials For grease and aging resistance, greatly improved elasticity and hand comfort Our power tools have incorporated imported bearing assemblies To ensure the product's high accuracy, sturdiness and durability And a longer service life Our well-performed materials have comprehensively improved our product's safety and reliability Creativity 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 Innovation Has given Delhi Tools an exceptional style and texture That allows our users to experience craftsmanship in every detail of Delhi Tools And enjoy ease of use every time quoting the extra benefit The invisible enemy In the beginning flame Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti